Vamos cantar? O que importa é saber da onde vou Minha mega senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho só como um amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhaça no canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois Se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, mega senhorita Vem morar comigo, louça e mega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo, meu Deus É pequeno, mas dá pra nós dois Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem violão E nas noites de novo Tem uma varanda Que é minha intenção Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Trouxe mega senhorita Vem morar comigo Minha mega senhorita O que eu tenho É quase nada Você é só comigo Traz o que é seu E vem morar comigo Uma palhaça No canto da serra Será nosso amigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Minha flor Eu quero ver os apaixonados Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Vem morar com você Vem morar comigo Vem morar comigo Doce mega senhorita, vem morar comigo Doce doce senhorita, vem morar comigo